Mas o seu gerente, quando ele falou de resiliência, é por quê? Por causa dessas dificuldades ou porque ele sabia do que você tinha passado no pânico? Ah, é que assim, uma coisa são as brincadeiras, né? Que várias, inclusive, eu não concordava e eu discuti e bati muito perto. Ah, tipo quais, assim, de quando era muito... Cara, eu passei uma humilhação gigante uma vez. Acho que sim, tem várias histórias, mas acho que uma das grandes humilhações que eu passei lá Foi quando a gente fez um quadro que eu achava bacana, era um quadro de dança. E, meu, eu não sou grandes dançarinas, né? E as meninas eram muito boas e tal. E simplesmente o diretor, eu tava lá cinco anos, né? E eu queria brincar também, mesmo que eu não fosse bem, né? Simplesmente ele virou pra mim e falou assim, você não vai participar. Tá bom, não vou participar porque eu sou ruim, beleza, né? Só que eu sou de desafios, não me desafia. Não me desafie porque eu vou tentar fazer o meu melhor. Aí o público começou a pedir. Falar assim, não, a gente quer ver a carona na internet, porque bombava, né? Na cabeça dele. E aí ele pegou e falou, então você vai, você vai com a Bolina, que é minha amiga também. Falei, tá bom, era uma brincadeira. A gente foi, dançou e tal, né? Eu ganhei da Bolina e passei pra outra fase com a Aline Mineiro, que também é minha amiga. Aí, eu cheguei e dancei. E a Aline era muito melhor que eu, né? A Aline dança muito bem. Só que pelo público, e os jurados eram o Edu, o Bola e o Carioca, né? Eles votaram em mim. Porque o Carioca, assim, por eles gostarem de arte, assim, eles dividiam os votos. Sim. E eu ganhei pelo público, porque eu tinha mais tempo lá, né? Então talvez o meu público era maior. E aí, beleza, eu fiquei muito contente, Vilela. Eu ganhei um troféuzinho que era um plástico, mas sabe quando você fica feliz? Você fala, puta, que legal, meu tá com o joelho tudo estrupiado. Eu fazia aquelas bananeiras lá. Sabe aqueles negócios de dança que você tem que fazer as bananeiras? Sei, sei. Eu falava, pô, eu vou cair de cabeça, mas vamos lá. E porque você foi desafiada, né? Porque eu fiquei com raiva, né? Eu falei, não, agora eu vou. E aí, acabou o programa e eu, meu, contentaça com o meu negocinho. Aí chegou esse diretor, virou na frente de todas as meninas, estavam todas elas numa sala, e falou assim, você não dançou nada, você foi um lixo, ó, desse jeito. Daí pra baixo, que esse diretor fala daí pra baixo. Tal, tal, tal. Eu falei, meu, ele é louco, né, bicho? O cara é transtornado, não é possível. Você vai fazer de novo a dança, você tal, tal, tal. E aquilo foi humilhante pra mim. Porque o que eu mais queria ouvir é, meu, parabéns por você ter tentado, se esforçado, chegado aqui, né? E todas as meninas ficaram chocadas, de boca aberta, assim, né? Porque era uma pressão tão grande esse cara, nas meninas... Mas por que que você acha que foi isso? Foi pelo fato de você... Porque ele é um escroto, cara. Ele é escroto, entendeu? Aí, eu não tenho nada a mentir aqui. Tudo que eu tenho pra falar aqui é tudo verdade, foi tudo que eu passei. Pra compartilhar, mostrar que não é só sonhos a TV. E aí, ele pegou e falou isso e me humilhou, literalmente. Quando as meninas saíram na sala, era difícil eu chorar, tá vendo? Era porque eu segurava muito bem a bronca lá. E aí, eu cheguei e falei assim pra ele. Voltei na sala, conversei com uma amiga minha, que agora ela foi até pro BBB, né? Conversei com ela, ela falou, meu, você quer que eu vá com você na sala? Conversar com ele? Eu falei, não, não precisa. Peguei, acho que até posso citar ela, foi a Mari Gonzalez, né? Uma graça de pessoa. Eu falei com ela, ela falou, você quer que eu vá com você? Eu falei, não, Mari, não precisa. Eu tava chorando muito. Ela falou, não, eu vou com você. Eu falei, não. Peguei, entrei e fui falar com ele. Falei, ó, fiquei chateada com você. Acho que não é assim que se faz, tal, tal, tal. Bom, esse cara me chamou de filha da puta, no meio da sala. Ele vai pagar caro por isso. Porque tá na hora das mulheres se imporem. Elas têm que se impor e elas têm que exigir respeito. Essa é a minha opinião, entendeu, Vilela? A gente não tá ali pra ser cachorro. Nem cachorro, né, meu? Porque cachorro, eu trato meu cachorro igual filha, né? Mas assim, modo de dizer. Aí eu falei assim, ó, então, tá ruim pra você? Então me demite, cara. Tá ruim pra você? Assina minha demissão, cara. Eu já tava há um tempo, né? Aí ele chegou e falou, você não quer dançar? Porque aí ia ter a revanche com a Aline. Que ninguém teve a revanche, mas ia ter. Pra fazer as meninas brigarem. Porque eles adoravam isso, né? E aí a revanche era com jurados profissionais. Eu falei, meu, eu não vou ganhar. Esquece. Qual a chance de eu ganhar? Pô, a Aline dança mó bem. Aí ele chegou pra mim na sala. Ele sabe disso. Ele sabe. Isso é o caro pra ele. Ele sabe. Ele chegou e falou assim. Ai, não chora... Assim. Não chora com essa carinha de menininha que eu adoro uma menininha chorando assim. Caramba. Isso é um puta assédio. Total. Aí... Tirar meu brinco. Eu fico até meio irritada com essa situação. Vou tirar aqui. Aí... Cara, eu fiquei em choque. Eu nunca esperava aquela resposta. Eu peguei e saí. Quando eu saí, eu fiquei em choque, viu? Ela fiquei... O que ele falou, né? Eu não entendi. Só que como eu já conhecia ele, eu sei que ele era meio... De fazer isso com as pessoas. Não só comigo, como com outras pessoas do programa. Com todo mundo, meu. Ele humilhava as pessoas. Não era só elenco e tal. Ele humilhava um monte de gente. É câmera. É contra a regra. É assim. Era absurdo. Eu cheguei e falei, tá bom. Eu danço e tal. Falei pra Aline. Meu, vamos brincar, se divertir e tal. Então, ia ter que fazer de novo mesmo? Fez de novo. Caramba. A dança. Aí, como era jurada... Um era... 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 Como é que chama? Coreógrafo Dani e tal. Outra era do Bailar e do Faustão. Então, eu fui. Eu tava com o pé machucado. Já tava de tênis. Eu já tinha lesionado o meu pé. Mas eu falei, eu vou aceitar a brincadeira, né? Bom, chegou lá. Eu perdi. Eu tive que pegar o meu troféu ao vivo, no meio de todo mundo, programa inteiro, e dar pra Aline. Não que a Aline tenha culpa. Mas eu passei uma puta vergonha. Não, ela não tem nada a ver. Não, nada a ver. E aí, eu passei mal mico. Porque aquele troféuzinho significava muito pra mim. E por humilhação, pra ver, tipo, eu me ferrar, eu tive que pegar e devolver o troféu. E aquilo me deixou muito mal. E aí, dali pra frente, eu falei... Eu fui derrapando total, assim, a minha... Fui vendo o lado escuro que tinha no negócio. Mas começou ali, ou você já tinha percebido... Não, antes já tinha acontecido uma cena lamentável.